A notícia de hoje é um tanto inusitada. A neozelandesa Hannah Simpson sempre foi uma apaixonada por cavalos e em seu aniversário de 11 anos pediu de presente um pônei. Infelizmente, devido às condições financeiras da família, não foi possível ganhar o tão sonhado presente, mas Hannah não desistiu e percebeu que uma das vacas da fazenda estava sempre pulando a cercas e levava jeito para o salto. Determinada, Hannah decidiu começar a treinar a vaca. Sete anos se passaram e atualmente conjunto salta mais de um metro de altura. A parceria entre Hannah e Lilac as transformaram em celebridades. Depois de postarem uma foto saltando em uma rede social, a foto viralizou e a história ficou conhecida. Hannah foi convidada a participar de apresentações, mas prefere continuar saltando em casa onde Lilac se sente melhor. Diferente dos cavalos, Evolução não preparou os bovinos para os saltos. Além do peso, o animal não tem as articulações preparadas para saltar, mas Hannah conta que Lilac se diverte quando pula e parece não saber de nada disso.